Olha, a polícia recebeu uma denúncia que tinha uma pessoa cuidando com muito carinho, com muito amor de umas plantinhas, é! Inclusive tinha feito uma estufa, colocou ventilador, lâmpadas especiais pra cultivar essa plantinha pra ficar muito mais bonita, viçosa. E que plantinha que é? Coloca a reportagem no ar. Uma estufa de maconha, ao todo 30 pés da planta em desenvolvimento. Tudo sendo produzido de maneira, digamos que profissional. Em um quarto pequeno, nos fundos da casa de um homem. As plantas passavam de um metro de altura, já estavam quase prontas para a colheita. A grande apreensão foi realizada pela equipe do setor antitóxico da Polícia Civil de Maringá. Esta ação começou na Avenida Paraná, quando os policiais do setor antitóxico da Polícia Civil abordaram um suspeito que já estava sendo monitorado. Na abordagem, conseguiram apreender uma quantidade de maconha e cocaína. Já aqui na residência, descobriram a estufa e mais drogas. Dentro da residência, na rua Jorge Benedito Seraval, no Parque Hortense, em Maringá, os policiais encontraram mais tabletes de maconha e cocaína. Além de todo o aparato para a produção, colheita e venda dos entorpecentes. Na parede, os horários para a iluminação correta dos pés. Todo um sistema elétrico para o cultivo. Aqui, segundo a polícia, o homem mora sozinho. Na parte de fora da casa, uma câmera de monitoramento. É por ela que o traficante observava toda a movimentação do lado externo. Tudo o que foi encontrado foi apreendido e o proprietário da residência foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Aí, até placa de pare lá dentro da casa dele tinha, né? Só que a polícia não parou, não. Entrou e descobriu tudo. Você viu aí a gambiarra que ele fez para deixar tudo bem bonitinho na estufa dele? Olha os pés de maconha aí, que ele já tinha colhido e agora estava nascendo de novo. Olha lá, luz especial em cima, com protetor, com tudo. Tinha a parte elétrica que ele fez, a parte elétrica também, de juntores separados ali, ó. Tem o exaustor para tirar a parte quente, tem o ventilador para jogar, refrescar o ambiente. Fez tudo. E alguém dedou para a polícia. E a polícia foi lá e acabou com a estufa dele. Já meteram ele na cadeia e levaram para o camburão. E ele está preso, além dos pés de maconha, foi encontrado outro tipo de droga também no local. Isso no Parque Hortense aqui de Maringá. A estufa dele foi bem feita, só que a polícia... Olha aí como é que ele fez a ligação. Está vendo ali, ó? As tomadinhas, tudo certinho, ligada. E que tinha tomada que tinha que ligar à noite, a outra de dia. Ah, é câmera para filmar. E a câmera filmou a polícia entrando na casa dele. Bom trabalho da polícia de Maringá. Vamos lá com mais informações.